Pirou na batatinha É o único de um sítio É o olho de pior Cuscuz Tantas cruz Mora no Joró Botão Bate, gamba Bate, gamba Bate, panzai Pugente, pinguim 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 Pirou, rou, rou Na batatinha Vi a show Na mai o nasi Pirou, na mai o nasi Na mai o nasi Vi a show Na mai o nasi Pugente, pinguim Pugente, pinguim Pugente, pinguim Pugente, pinguim Pugente, pinguim Pugente, pinguim Pirou, na Na bagantinha viajou, na maionese Na bagantinha viajou, na maionese Na bagantinha viajou, na maionese